Fala galera do nono ano, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem aí, tudo certinho. Pessoal, vamos começar a falar aqui pelas nossas videoaulas aqui sobre um assunto muito importante para o nono ano, um assunto que, na minha opinião, é um dos mais importantes do ano, da matéria do nono ano, vocês vão ver agora no nono e depois vão rever novamente no terceiro ano, que mudou muito de uma forma de ver, tanto na questão política, econômica, geográfica, na questão militar, que foi a Segunda Guerra Mundial. A gente aprendeu muito sobre a Primeira Guerra Mundial, falamos da Cris 29, falamos do surgimento da doutrina nazi-fascista, falamos de três pontos. Então a gente deu até uma introdução já no assunto da Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar sobre os antecedentes dela. Então, antes de começar essa aula efetivamente, antes de falar da Segunda Guerra Mundial, como ela estourou, eu queria falar para vocês, se vocês se recordam aí, dos seguintes países. Primeiro país, a União Soviética. A União Soviética, ela começa a partir de 1917 com a Revolução Russa, mas ela se consolida a partir de 1922, com a troca da bandeira, eles adotam a foice e o martelo lá, e aí por diante é chamado país de União Soviética, no poder primeiramente de Lênin, depois Lênin falece, Trotsky e Stalin travam uma batalha ali, meio que política, ideológica, e acaba sendo exilado Trotsky, e quem assume o poder é Stalin, que vira um ditador. Então isso formou a Rússia, a União Soviética, fortemente ali. Da outra esfera a gente viu Estados Unidos, que tinham muito dinheiro, Estados Unidos da América, um país ganhou muito dinheiro com a Primeira Guerra Mundial, foi o país menos afetado em perdas, em mortes, em baixas. A gente viu que os Estados Unidos conseguiu se consolidar com uma nação muito rica, muito forte, ele foi o país que teve mais poder econômico, poder bélico, porém em 1929 todo esse dinheiro gasto acabou tendo um grande problema, porque na região não era correta, surgiu a crise de 1929, a queda da bolsa, o país pereceu por alguns anos, caiu, mas a recuperação econômica ocorreu. A gente viu do Franklin Roosevelt, o presidente aí, que acabou fazendo o plano econômico de recuperação ao novo acordo no New Deal, e recuperação econômica. Então, vamos lá. União Soviética e Estados Unidos, falamos dos dois principais, tudo bem? E falamos também da doutrina nazifascista, como surgiu o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Esses pontos aí, galera, são muito importantes, porque esses três países aí, lógico que secundário, porque é um negócio de história mesmo ali na Europa, primeiramente, mas eles vão ser os países que vão ser personagens importantíssimos na Segunda Guerra Mundial. Logicamente que a Inglaterra, a França, a Itália são países, depois até o Japão também vai estar muito envolvido. Esses países aí vão ser cruciais para entender a dinâmica de como ocorreu a Segunda Guerra Mundial, lembrando que, novamente, o berço ali, o motivo do conflito vai ser na Alemanha. A Alemanha vai acabar, a Alemanha de Hitler vai começar a expandir o seu território, cada vez mais incomodar as potências europeias, e vai desrespeitar totalmente, nos anos 30, no final dos anos 30, onde vai estourar a Segunda Guerra Mundial, desrespeitar totalmente o Tratado de Versailles. Por isso que é importante, galera, a gente lembrar da Primeira Guerra Mundial, né? Tudo bem? Vamos fazer um segundo vídeo agora, dando a introdução a ela. Introdução não, aliás, estou dando sequência e começando a explicar, depois dos antecedentes, né, na página 400, o ensaio geral. Pessoal do ano no ano, acabou a bateria do meu celular, eu tive que fazer um segundo vídeo também aqui, para dar sequência, por isso que aquele último acabou meio correndo em cima da hora, porque acabou a bateria do celular, agora já coloquei para carregar, e vou continuar explicando para vocês aqui. A gente estava falando, pessoal, muito sobre como começou a Segunda Guerra Mundial, né? Falamos dos antecedentes aí, de como houve o expansionismo do nazismo aí pela questão europeia, pela área europeia, falamos de Hitler aí. Então, eu gostaria de a gente ler um pouquinho sobre os antecedentes, pessoal. Eu vou começar uma leitura com vocês aqui, acompanhem aí, que cada parágrafo vai fazer igual uma sala de aula. A gente lê um parágrafo e vai explicando sobre os principais pontos dele, tá? Acompanhem comigo, página 399. Relacionando os dois conflitos, podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial foi uma extensão da Primeira Guerra Mundial, ou seja, os problemas não resolvidos no primeiro momento ocasionaram um conflito que, considerando as duas grandes guerras, durou 31 anos e envolveu todo o globo terrestre. Alguns historiadores, pessoal, eles afirmam, né, e eu posso até dizer que eu sou um deles também, que, na verdade, não é que houve Primeira Guerra Mundial, é a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, não foi uma guerra só, com o período entre guerras aí, né? Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial não acabou muito bem. O tratado de Versalhes, ele meio que humilhou a Alemanha, a gente viu, acabou com a Alemanha, e aí surge o sentimento de vingança, né, de ódio dos alemães aí, naquele período, né, com Hitler. Então, se você analisar os principais pontos, a Primeira Guerra Mundial, ela não encerrou muito bem, e é ela que vai ocasionar a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Os assuntos mal acabados, o tratado de Versalhes, todos os pontos, geram aí a grande disputa da Segunda. Então, a gente pode dizer que, entre a Primeira Guerra Mundial, entre guerras, que vai de 1919 até 1939, até a Segunda Guerra Mundial, que vai até 1945, é um momento de, digamos que, de um assunto mal resolvido que foi tentado acabar ali, né? E o principal agente ali, transformador ali dessa história, foi a Alemanha, tudo bem? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, o ponto é bem relevante aqui, tudo bem? Inicialmente, podemos destacar o Tratado de Versalhes, de 1919, imposto a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. As imposições desse tratado fragilizaram a Alemanha, que foi impedida de manter um exército com mais de 100 mil homens, de fabricar tanques, submarinos e aviões, de manter qualquer tipo de atilharia pesada. Ou seja, a Alemanha foi limitada ao máximo. Com o avanço do nazismo na Alemanha, o Führer, como dizem, o termo utilizado aí para se referir a chefe militar, ou líder de anarquia militar aí, no caso, foi escolhido Hitler, rompeu o Tratado de Versalhes, reestruturou as Forças Armadas Nacionais, fomentando a indústria bélica. Para quem não lembra, indústria bélica é poder de armamento, indústria de armas, por exemplo, armas, canhões. E dentro da indústria bélica, pessoal, não é só arma, não, mas vale tudo que é relativo de ofensa e de questão militar. Exemplo, tanque de guerra, navio, carros militares, canhão, qualquer tipo de arma que seja nociva ao inimigo. Ou seja, até depois a gente vai ver na final da Segunda Guerra Mundial, surge a bomba atômica, que deve ser um assunto muito mais forte para a gente estar trabalhando aí. Continuando aqui. Indústria bélica, além disso, aumentou o exército para mais de 3 milhões de homens e trocou o alto comando do exército nazista e dos oficiais alinhados com a proposta nazista. Ou seja, Hitler foi fomentando, ou seja, foi cada dia mais aumentando o poder bélico da Alemanha. Isso, a Inglaterra e a França, que foram os países que foram os maiores agentes da assinatura do Tratado de Versalhes, lembra que os Estados Unidos no começo não concordou, pessoal. Aliás, não concordou, né? Lembra que a gente viu o Rudolf Wilson colocou os pontos para a paz mundial aí nos Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, com o final dela, mas não deu muito certo, né? Você vê que a Alemanha, a Alemanha não, desculpa, a Inglaterra e a França forçaram e abarra e fizeram a Alemanha assinar o Tratado de Versalhes. Então, com isso, com o aumento do poder bélico militar da Alemanha, a Inglaterra e a França já começaram a ficar com o pezinho atrás ali, tudo bem? Outro fator que podemos entender como um dos motivos da guerra é o expansionismo alemão, iniciado em 1938, quando Hitler anexou a Áustria e o território alemão. Ou seja, Hitler, ele... Lembra que na Primeira Guerra Mundial foi proibido isso, da Alemanha se juntar com outras áreas, mas Hitler, ele, contrariando isso, anexou a Áustria. Consequentemente, logo após a Áustria, ele reivindicou o Sudete. O Sudete, pessoal, é uma região da antiga Tchecoslováquia, que era habitada por alemães, né? Ou seja, o Hitler usando a ideia de nacionalismo, espaço vital, né? E nacionalismo, ele fez o quê? Ele resolveu anexar também os Montes Sudetes. Então, o nosso ponto da Segunda Guerra Mundial começa aí. Vá anotando, ele faz um no caderno, ela pega no caderno, coloca uma lista, aí coloca aí, é expansismo alemão. Aí vocês colocam lá, primeiro, Áustria, primeiro um. Segundo, Montes Sudetos, Tchecoslováquia. Esse é o segundo ponto. Na próxima aula, eu vou estar falando o seguinte, isso aí. E vamos falar um pouquinho da Espanha, pessoal. Porque a Espanha, apesar de estar neutra aí, ela foi usada como um campo de batalha por Hitler, né? Devido a alguns problemas na Espanha, que eu vou estar falando aqui na próxima página 400, aí na próxima aula. Beleza, galera? Espero ter entendido essa revisãozinha básica e essa introdução da Segunda Guerra Mundial. vamos dar sequência na próxima aula. Um abraço a todos aí, espero que todos estejam bem e que a gente consiga cumprir o nosso cronograma muito bem. Até mais!